Hey, how have you been? Tudo certo com você? I hope so, espero que sim. Bom, a dica rápida de hoje é sobre uma pergunta que é muito comum os alunos fazerem. O aluno quando tem dúvida, ele fala assim, teacher, I have a doubt. Eu tenho uma dúvida. Mas não é assim que o nativo fala. Quando o nativo tem uma dúvida, ele tem, na verdade, um questionamento, ok? Então, toda vez que você tiver alguma dúvida e você quiser falar para o seu teacher, para a sua teacher, que você está com dúvida, você vai dizer assim, ó, teacher, I have a question. Eu tenho uma dúvida. Não, I have a doubt. Doubt é quando você está confuso, quando você está indeciso. Então, se você quer saber mais sobre algo, se o problema não é indecisão, não é a confusão, o certo é você falar, teacher, I have a question. E por falar em teacher, I have a question. Em inglês, os alunos, eles não chamam o professor de teacher. Chamam o professor de mister ou miss, né? Então, eu seria Mrs. Andrade. Não seria teacher. Teacher Dani, por exemplo. Isso é coisa de brasileiro. Mas como é difícil a gente perder esse vício? Até eu mesma tenho mania de falar isso, né? A teacher está indo embora, a teacher já vem, a dica da teacher de hoje. Mas enfim, duas dicas em um vídeo só. Então, I have a question, ao invés de I have a doubt, ok? E ao invés de você chamar o seu teacher de teacher, chame-o pelo nome ou, se for um tratamento mais respeitoso, é mister com o último nome do professor ou miss, se for solteira professora, né? Ou Mrs. se for uma professora casada, com o last name, com o último nome, ok? Se você gostou dessa dica rápida de hoje, dá um like, compartilhe e continue me acompanhando, acompanhando a teacher Dani nas mídias, pelo Facebook, pelo rotadafluencia.com, no YouTube e no Instagram. Eu vou ficar feliz de ter você comigo em todos esses canais, right? Bom, eu vou ficando por aqui. See you soon for another tip. Bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho